Para na ponta da piroca, novinha, sei que você gosta Para na ponta da piroca, novinha, sei que você gosta Mas se prepara que essa é nova e a novinha gosta, porra Vai na rola, vai na rola, vai na rola, vai na rola Vai, 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 vai Vem pra casa do c**, que aqui rola cachorrada Mas pra entrar na casa tu vai ter que vir pelada Vem mulher, da buceta de graça Vem mulher, da buceta de graça É o lecão que tá mandando e tô chamando a safada Vem mulher, da buceta de graça Vem mulher, da buceta de graça Vem mulher, da buceta de graça Para na ponta da piroca, novinha, sei que você gosta Para na ponta da piroca, novinha, sei que você gosta Mas se prepara que essa é nova e a novinha gosta, porra Vai na rola, vai na rola, vai na rola, vai na rola, vai, vai, vai Vai, 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 vai Vem pra casa do c**, que aqui rola cachorrada Mas pra entrar na casa tu vai ter que vir pelada Vem mulher, da buceta de graça Vem mulher, da buceta de graça É o lecão que tá mandando e tô chamando a safada Vem mulher, da buceta de graça Vem mulher, da buceta de graça Vem mulher, da buceta de graça Quer os melhores lançamentos? Acesse já www.detonafunksp.com O site que é um estouro No, 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 no